Bom dia, caros alunos do primeiro ano, vamos aqui a resolução do exercício 15 da nossa lista de revisão para a nossa província. O retângulo ABCD tem dois versos na parábola da equação y igual a x2 sobre 6, menos onde x sobre 6, mais 3. O respectivo retângulo possui ainda dois versos no eixo x, conforme figura a seguir. Então nós vemos aqui o gráfico da função acima, parábola voltada para cima, onde ele apresenta aqui para mim uma raiz 2 e outra raiz 9. O meu retângulo ABCD, o verso A e o verso B estão sobre a parábola, e o verso C e o verso D estão sobre o eixo x. Perfeito? E ele fala ainda que o ponto D, aqui do meu retângulo, o verso D aqui, ele tem coordenadas 3, 0. A abscissa 3 e a ordenada 0. Determine a área do retângulo ABCD. Então vamos à solução do problema. Bem, nós observamos que o ponto A tem a mesma abscissa que o ponto D, ou seja, a abscissa do A também vai ser 3. Então o ponto A tem a abscissa 3, mas não tem a ordenada ainda. Mas eu sei que o ponto A pertence à minha parábola, ou seja, ela pertence a essa função aqui. Ou seja, quando o A é igual a 3, eu vou achar uma imagem correspondente para o meu ponto A, que eu vou obter nessa função aqui, que representa a minha parábola. Então eu vou substituir o x por 3 e vou achar a imagem correspondente. Foi o que foi feito aqui. Então x² é 3² sobre 6, menos 11x sobre 6, ou seja, 11 vezes 3 sobre 6, mais 3. Essa quantia anda 9 sexto, menos 33 sexto, mais 3. Como eu tenho o mesmo denominador, eu posso fazer a operação com essas duas frações. 9 menos 33, menos 24 dividido por 6, dá menos 4. Menos 4 com mais 3, menos 1. Ou seja, esse meu ponto A tem a abscissa 3, e ordenada a menos 1, que é o ponto A. Perdão, aqui eu botei D, mas é o ponto A. Então o ponto A tem a abscissa 3 e ordenada a menos 1. Então a distância de A até D, o D tem a ordenada a 0. E aqui tem a ordenada a menos 1, a distância de A para D, então, é uma unidade de comprimento. Perfeito? Então já tem o primeiro lado do meu retângulo, AD, mede uma unidade de comprimento. Mas vejam também que o meu ponto B aqui, ele tem a mesma ordenada do ponto A. Então esse aqui é o meu lado do meu retângulo aqui. Perfeito? Ele é paralelo hoje das abscissas, então a ordenada de B é a mesma dinada de A. Ou seja, meu ponto B, ele tem uma abscissa X que eu vou descobrir, mas a ordenada é a mesma de A, que é menos 1. E o ponto B também pertence à minha parábola. Então o que eu vou fazer? Essa minha imagem eu já tenho, que é o valor de Y. Eu vou substituir na minha função que representa a minha parábola, que está aqui. Então o Y passou a ser menos 1 e vou amachar o X correspondente. Então quando eu faço isso, menos 1 igual a X2 sobre 6, menos 1 X sobre 6, mais 3. Passo menos 1 para cá, menos 1 vai ficar mais 1 com 3, vai dar 4. E aqui eu vou ter minha equação de segundo grau. Tirei o MMC, não é isso? Vai ficar X2 menos 1 de X, que é 6 vezes 4, 24, igual a 0. Quando eu resolvo pela minha fórmula resolutiva, o menos B mais ou menos B2 menos 4C sobre 2A, eu vou achar duas raízes, 8 e 3. A abscissa A3 é do meu ponto A e meu ponto B. E do meu ponto A e D, perdão. E do meu ponto B vai ser a abscissa A8. Perfeito? Então meu ponto B aqui tem a abscissa A8 e a ordenada menos 1. Mas a gente verifica também que o ponto C tem a mesma abscissa do meu ponto B. Ou seja, meu ponto C vai ter a abscissa A8. Perfeito? E como ele está em cima do X de X, a ordenada dele é 0. Então meu ponto C é a abscissa A8 e a ordenada 0. E com isso eu consigo concluir que a distância de D até C é a abscissa de C menos a abscissa de D, que vai ser 8 menos 3, 5 unidades de comprimento. Então a distância de D até C, que é o outro lado do meu retângulo, é 5 unidades de comprimento. Bom, eu já tenho a distância AD, que é uma largura no meu retângulo. E tem aqui o comprimento. A área ficou fácil de calcular. Então, comprimento vezes largura, 5 vezes 1 vai dar 5 unidades de área. Resposta correta, item C. E assim a gente termina o exercício 15 da nossa lista de revisão.